Tem uma coisa, tem um recado pra dar aqui, ó Pra aquela câmera do meio mesmo É... Jogando foda-se Vou caçar vocês Eu vou até o final Do universo e do mundo Eu vou caçar vocês, eu vou caçar vocês Bife Seu filho da mãe, ah não pode falar o nome Aqui pode, aqui não tem censura Castiga responde 14 minutos, eu vou acabar com a sua vida Vou te caçar Vou pegar esse cabelo todo, vou lamber ele Dá a cabeça aos pés Seu cotovelo não terá paz Mas como vai ser a lambida? 14 de janeiro de 2022 Você se prepara Marque no seu calendário Talvez não marque e esqueça Lambida? É Isso aqui mesmo, hein? Desse jeito Então é isso, é isso Alô galera Muito obrigado Um beijo na testa de vocês Amamos todos Estão convidados para não participar do Acusando Gorp aí Do Catito e do Jogando Floodasse Que isso? Que é o próprio canal de vocês É isso aí É o... Não faço ideia que tá acontecendo Aconteceu É um canal que copia o Dois Menes Que faz gameplay Que é com o... Gemma Please, o Bife E... Mas quem que tem lá? Eu não conheço, eu não sei Eu vou errar o nome Então eu nem vou falar a terceira pessoa Desculpa você que participa também Mas o que que é? Você tá bravo com eles? Não tô não Tô não Eu gosto deles Eles são bons Eu achei que você tava acusando Brigando com os caras Mas você tava falando que você gosta deles Gosto, gosto sim Quando a gente gosta das pessoas A gente xinga mesmo Chama de safado Fala que vai lamber o pé Essas coisas aí O pior de tudo é que o Rick Deu mó acusada à pistola E acho que eu... Vão falar que eu sou rude Porque eu não conheço eles O Wilson é mais rude Não conhece O Wilson não conhece Tá aí ó Esse é o meu recado Muito confuso Que eu deixei pra vocês Aí vocês vêem o que vocês vão fazer com ele Vocês podem abraçar Vocês podem jogar pra... O que aconteceu? Não, falou da gente É que a gente é proibido lá no canal deles Só que acabaram falando E aí deu... E aí o clima esquentou Aí você pergunta pra eles Eu não vou te falar não Mas calma aí Eles não gostam da gente? Não, eles gostam Eu já me perdi no assunto Wilson A Luciana não é tão foda quanto o bife Porra que o bife é muito pica Quem não curte vai pra casa do caralho Tua mãe quando vem o bife Tua mãe o bife já vai dar trabalho É Tua mãe o bife já vai dar trabalho